O meu Deus, e muito bem! Amado! Ai, graças a Deus que isso é lindo! O meu Deus, e muito bem! Não tem nada! Eu já tinha que trocar a partida de barato! Ai, não! Ai, não! Aqui, mamãe! Vai lá! Vai lá! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Vai! 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 Aquele filho dele tá sendo empregada! Vai, vai, vai! O torre é o assado, o torre! Tom! Vem aqui, Tom! Tom, vem cá! Quer ver ele pra sair daqui, ó! Vem, Tom! Vem, Tom! Vem, Tom! Levanta ele, senhor! Vem, ai! Vem! Ai, Rô! Aqui! Ai, Rô! Vem, mamãe! 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 Vem, ela! Pega o chinelo da Vizé! Pega! Já compere tudo no meu chinelo! Pega o chinelo da Vizé! Chega! Ai, que gracinha! Obrigado.